Música No segundo dia, a gente ficou mais no hotel, acordamos cedo E a partir das 9 horas da manhã, começamos a fazer bate-papo, fórum, debate, apresentações E você vai ver junto comigo, alguns pedacinhos através de fotos também E pedacinhos das pessoas falando Mas são pessoas que falam as suas histórias Cada um no seu país Alguém na Alemanha, outras pessoas na França Outras pessoas na China, outras pessoas na Rússia Pessoas que vivem em diferentes países Mas com a descendência algo em comum Descendência coreana Imagina, você acha que alguém que vive na Rússia a vida é totalmente diferente? A gente conseguiu achar um ponto em comum As dificuldades de um imigrante Mas as dificuldades de um imigrante coreano Os desafios, as alegrias Compartilhamos muito Histórias que contam, que tocam o nosso coração E em especial esse ano, porque eu já participei de outros anos também Eu fiquei muito emocionada de ouvir a história De uma pessoa que é descendente de Norte Coreia do Norte E ele falando das dificuldades De quando ele se apresentava em ambiente de trabalho E dizendo que era da Coreia do Norte As dificuldades que ele teve Para arranjar emprego, por exemplo Por essa questão de ser da Coreia do Norte Imagina E tem outras pessoas que vivem no país Ásia Que aparência não tem muita diferença Mas que realmente a nossa cultura é muito diferente A vida dos nossos pais Como isso influenciou E é muito tocante você ver também Pessoas como na Rússia A imigração é muito antiga Ela é muito diferente do Brasil também Mas são histórias de vida Que tocam o nosso coração Que alguma coisa lá dentro Mexe com todo mundo E muitas pessoas choraram Desde de manhã cedo Eu espero que você goste Das pequenas partes que você vai ver Junto comigo agora O almoço de hoje é Tojira estilo japonês Vamos ver aqui O almoço de hoje O almoço de hoje Tojira japonês Olha que bonitinho O peixinho Com formato Pra fazer um negocinho de shoyu Vamos experimentar Tem até marola Muito bom Muito bom Olha participante do Kayon Kayon dá um solzinho Papinho do Brasil Junto comigo Aí qual que é a nossa Nome dessa amiga Chama aí JeÊsica Cheia Fui Senão Dañanos Nós estamos comendo Comida e shimo Japonês банâmita Japonês Vai 원래 Night Presidente Gretchen O que é a identidade? Olá, eu sou o Brasil, eu sou o Kim Yanara. E eu sou a identidade do seu sexo. Acabamos de participar do grupo que fala de identidade e tal, porque são pessoas coreanas que moram em outros países, né? E aí, além disso, até na própria Coreia, às vezes, eles não se sentem nem coreanos. Então, vamos lá, tirar umas fotinhas. Hoje, no segundo dia de manhã, a gente teve várias orientações de pessoas que vieram em vários lugares e aí contaram as suas experiências. Foi um momento que tocou e deu até vontade de chorar, porque tinha casa de gente que era da Coreia do Norte, gente que vive na China, ou realmente pessoas que passaram preconceito, ou passaram dificuldades. E a gente viu até o pessoal da Rússia. Então, são trocas de experiências. E, ao mesmo tempo, você consegue perceber que tem um ponto em comum com todas essas pessoas que têm descendência coreana e que vive em outros países. E ainda teve uma apresentação de bebidas tradicionais coreanas. Olha só que bonitinha a mesa. Acho que tem uma colher aqui. Talvez tem pouco que é melhor tomar e pouco maior essa de cerâmica. E, dependendo de quando for o negócio de álcool, também é melhor tomar nessas tacinhas pequenininhas. Olha que gracinha. Hoje é comida chinesa. Vou experimentar aqui. Vai sair. Pode as coisas e eu vou mostrando daqui a pouquinho mais, tá? Escutindo. Para vocês, pessoa que está aqui hoje, aqui meio jovem país. Hello. Eu sou Kim Lily. Eu estou vim do Chicago, do Nordeste. Eu vim do Chicago, doinks em universidade. Você também vem do Chicago, doinko, docri. Você também vem em universidade. Where are you vim? Hello, eu sou Emily. Eu vim do Vancouver, do Canada. E eu vim do inglês. Eu vim doolh. Eu vim do com o do Netherlands. меня é tema novidade Aqui eu tô numa portada Olá, eu sou Nam Sang-Om Eu estou vindo pra patent de Vila Olá, eu sou de Sim profile About prints Tá Scoia Oi, eu fui logo Assim까지 saiu NomeLE Isso, eu sou Diva Agora eu vou experimentar, é uma, olha só, camarão com limão e amendoim, é doce e ao mesmo tempo, é super gostoso. Hummm, muito bom. Agora é a vez do chá da miang. Olha, eu estou aqui no ônibus número 1, olha pessoal, como está em ordem alfabética, a maioria do povo aqui deve começar com Kyo, Kim, como meu nome chama Yuna Kim. Agora chegamos no interior desses ônibus que vocês estão vendo, para a baladinha na proclamação que eu vou mostrar para vocês. Tchau. 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 Tchau.